Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Com a Giramille Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser A Mãe Palma, palma, pipe-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi andpi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi- Caranguejo, peixe é, caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, 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 ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, 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 roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Mamãe e papai, os brinquedos da Giramille já estão à venda nas melhores lojas e sites de todo o Brasil. Acesse nosso site www.giramille.com.br e surpreenda-se com a Mili Store. Envio para todo o Brasil. Seu filho merece essa diversão. Mili, Mili, beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem uma só Ha! 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 Ha A barata diz que tem sete saias de filó É mentira, a barata diz que tem um sapato de veludo É mentira, a barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira, a barata diz que tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! Nili vi perkiniki, ili mirili nili qui, nili vi pi perkiniki Miski shili! O samba na lava pa, na lava porca noca O lamorolo na loco, na lava pa porca noca Mosco xalou! O samba na lovo po, na lovo porca noca O lamorolo na loco, na lovo porca noca Mosco xalou! Muito bem! Mamãe e Papai Acesse o site da Gira Mili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da Gira Mili na Mili Store Acesse já! www.giramili.com.br Mili, Mili beijos pra você! Borboletinha Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Dona de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Gira Mili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A Gira Mili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, bum Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Olá, Mille Amigo! Venha conhecer a TV Gira Mille 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Gira Mille Mille, Mille, beijos pra você! Parabéns pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Olá, milha-amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, mili, beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P Agora eu conheço meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P A, B, C, L, M, N, O, P A, B, C, L, M, N, O, P Mamãe e Papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha, leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Vamos juntos para a selva A Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruja, ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-na-wee, hum-na-o-ma-ma Hum-na-wee, hum-na-o-ma 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 Vamos juntos para a selva Giramilha e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, ua, 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 ua O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tique, tique, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Giramilha, pra mamãe, pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha